Gente, o Castramóvel de Três Lagoas vai encerrar as atividades neste ano no bairro Santa Luzia, vai atender até o dia 14 de dezembro. O Castramóvel, unidade móvel de atendimento veterinário para cães e gatos do Centro de Controle de Zonosos, o CCZ da Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, vai estender sua permanência no bairro Santa Luzia até o dia 14 de dezembro, no intuito de conseguir atender todas as agendas cirúrgicas cadastradas. E o Castramóvel, então, vai encerrar as atividades neste ano aqui no bairro Santa Luzia, já que é uma região de Três Lagoas com uma demanda muito alta de animais para castração. A procura está bastante. O Castramóvel se instalou aqui e devido à grande demanda, a gente prolongou por um período para poder estar fazendo toda a população. Essa foi uma região da cidade que teve uma procura grande, tem muitos animais por aqui? Muito, muito mesmo. A gente teve que estender a agenda aí porque foram bastante animais e graças a Deus o pessoal teve a conscientização e trouxe os animais realmente. O veterinário Hugo Nogueira esclarece qual a maioria dos animais que o CCZ tem atendido no Castramóvel. No período da manhã são realizadas castrações das fêmeas de felino e no período da tarde os cães machos e gatos machos. A procura maior realmente é das fêmeas felinas. No período da manhã são realizadas oito castrações e segundo o veterinário, a procura neste ano foi grande. Foram feitos bastante. O número ainda não foi atualizado. Em breve a gente mandará os números atualizados, mas foi bastante sim. O veterinário destaca a importância deste trabalho. A castração além de evitar, a principal para castrar o animal é evitar a prenhês indesejada. Então isso aí evita também o abandono desses animais. Então além de evitar tumores, piometra, infecções, a principal é evitar esses abandonos aí no futuro. E vocês fazem também a castração desses animais que ficam nas ruas, quando as pessoas trazem? Se a pessoa for responsável pelo animal, precisa preencher uma ficha, é realizado sim. Além da castração, outros serviços são oferecidos no Castramóvel. Além da castração, a orientação sobre a guarda responsável dos animais, vermífugo e também vacina.